MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI MÚSICA Fala galera sejam bem vindos a mais um video aqui do canal country gamer Bom galera agora aqui iam trazer para vocês mais um video no canal beleza Vou trazer aqui um video novo cara e no caso vou darelnado para vocês aqui Como vocês vão poder tar duplicando ai e tem ai eu não sei se são todos os itens aqui A gente vai ver isso daqui a pouco, mas no caso aqui no Minecraft PE 0.16, beleza? Bom, no caso desse glitch aqui, eu vi lá no canal daquele famoso gringo que traz gritos, bugs Tudo aí vai estar na descrição pra vocês passarem lá, beleza? Recomendo realmente que vocês passem lá porque o canal é muito bom, é de MCP Traz vários bugs, gritos e assim, se você gosta desse tipo de coisa, cara Com certeza você vai gostar de lá e daqui do meu canal, obviamente que eu trago isso pra caramba, né? Bom, então no caso, bora lá, só lembrando aqui logo de começo Se você for novo no canal, cara, se inscreve aí E se você gosta desse tipo de vídeo, cara, deixa o seu like aí que isso ajuda pra caramba aí E é nóis, cara, a gente espera vocês fazerem os dois aí, ó Enquanto a gente ficar girando aqui, ó Tá bom, mas pronto, né? Bora lá Bom, basicamente esse glitch aqui é bastante simples mesmo E pra ele estar acontecendo, você vai estar precisando de três tipos de itens diferentes, né? O item que você quer duplicar e no caso o baú e o funil, beleza? Então basicamente você vai pegar o baú e vai colocar ele no chão E vai pegar o funil, vai ficar no shift e vai apertar no baú com o funil, beleza? Isso aqui vai ficar ligado, o funil vai ficar ligado no baú Depois daqui é bem simples mesmo, cara Como vocês podem ver aqui, não tem nada E eu tô com 60 diamantes mais um ali Então são 65, é, um pack mais um, não foi mal, não é 60 não É um pack 64 Bom, então no caso tem 65 diamantes, né? Então agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte A gente vai clicar... Caraca, velho Pera aí, não era pra... Adante, ó, não tem problema nenhum não, tá bom? Mas só lembrando que eu coloquei isso daqui errado Então no caso você vai fazer o seguinte Você vai chegar nesse funil, vai colocar o diamante aqui dentro E vai tirar ele, beleza? E quando você clicar aqui dentro do baú Dá um liga só O diamante tá aqui, cara É um bug meio que... Caraca, velho É bem interessante mesmo Se eu colocar aqui, obviamente não vai funcionar Porque não vai levar pro baú, né? Então vocês podem ver Tem que ser um funil encostado no baú Pra tá funcionando, né, cara? Colocar mais uma vez aqui Se você colocar... É, no caso, se você colocar e sair do funil Não vai dar errado, beleza? Você tem que colocar aqui Aqui, esperar um pouquinho E tirar que aqui dentro já vai ter um novo item, né? Vamos tentar agora com a madeira, cara Não sei se vai funcionar assim ou não É, com ela... Acho que com ela não vai funcionar, não Vamos tentar mais uma vez Pera aí, vamos só esperar um pouco E... Caraca, funcionou, galera Olha que fera, mano Então no caso, o canal do cara vai estar na descrição Pra vocês, pra estarem passando aí E é nóis, beleza? Fiquei um pouco enrolado aqui Porque realmente é bem fera Então basicamente foi isso aí Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos felitos Muito obrigado por um pouco O Grit são feras Como é, galera? Se você tá cá a gente consegue Segura nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue Facebook E é nóis, cara O Grit é muito eficiente aqui Duplica qualquer item aí Então, cara É muito OP mesmo E vai dar pra você estar usando de boas na lagoas Beleza? Então basicamente foi isso aí mesmo Falhou! Tchau! Tchau!